Ei, Diego Daquilo que tu falaste que o Buck fez uma homenagem, hein? A Luiz Gomes e Magal Você fala que domina a cena Você fala que domina a B.O.I Você fala que domina a cena Você fala que domina a B.O.I E seu ego, e seu ego que gritou mais alto Você se desfez daqueles que te deram a mão E ela se esfreu porque você se desfez De quem te fez, quem tu é Ah, tá bom, depende de alguns detalhes Sei que alguém tem verdade Só sei que a mentira corrompe o homem Ah, nem tudo tá perdido Você sabe que o gatilho tá apontado pra mente De quem pode ter lábia Só sei que você pode se arriscar Ficar preso na sua cilada Se lembra daquele passado Você fala que é sué Você fala que é o treco Você fala que é o Você fala que é o O teu ego grita Isso είναι o trono que vai ter McMahon Tinha de rap Você fala que é o chico que vai